Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Type King, um jogo onde ele tem alguns modos de jogo, só que se chama atenção, o que chama atenção nele é que você precisa digitar para progredir, então é aqueles jogos tipo Type que a gente chama, que você digita as palavras e se você acertar você progride. O único problema é que esse meu teclado, por mais que ele seja o carinho, ele tem as vezes double press, e isso vai me lascar um pouquinho que eu tô ligado, mas não tem problema, tá? Lembrando que estamos de live, dá tudo de volta com ele, link na descrição, quem quiser participar com a vontade, e quem quiser curtir o vídeo, se inscreve no canal também. Então vamos selecionar a raposa, um save slot. Tá? Estou lendo, estou lendo. Esse jogo ele já saiu, e foi esforçado pelos desenvolvedores, então muito obrigado. Parece que está numa resolução menor. Ballplayer, tem multiplayer. Opções, é, não parece. Keyword, que é o que nós usamos. Ah, o que é o Keyword? Olha pro seu teclado. Leia as primeiras teclas a partir do que? Q, W, E, R, T, Y. Sim, tem teclados diferentes. Então, Back e Type King. Ballplayer. Ah, vamos citar o Typing. Preciso digitar 10 palavras por minuto aqui, que é o fácil. Então vamos ver. Have you... Já começou errado. Já começou errado. Have you ever been... Duplicou o N. Espaço. Por quê? Por quê? Ah, nossa. Tired enough to nap for a thousand years. Ué? Ah. É, ele duplica. É complicado. Spray. Bem... Bem... Eu... Cert... Certamente... Have. Ah, meu Deus do céu. Waking up... Things... Tend... Tend to be... Eu vou usar isso aqui pra ficar treinando. Little D. Tend to be... That is okay. Things... 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 To... Ó, ó. De novo. You... Change... Whether... Whether... You... Are... Await... Or... Or... Not. So... Better... Get... Use it too. Também acabei de acordar, tá, gente? Calma. Calma. Acabei de acordar. Calma. Nota. Ah, letra maiúscula. What is that? Novo. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade. First thing you do when you wait. Eu tô tentando digitar de uma maneira que eu não digito, geralmente. E sem também olhar pro teclado. É bom, porque você também aprende inglês se quiser jogar esse jogo. É muito bom. Ah, mas eu sei o que tá escrito, então. Aí você estuda. Ou vocês acham que a gente tira conhecimento das nátegas aqui? Meu Deus do céu! Ah! Eu vou falar pra vocês, como eu já disse antes. Eu nunca aprendi a escrever corretamente. Eu não uso a posição correta das mãos do teclado. Eu sempre digitei catando milho. Que nem galinha. Não tá muito bom, não. Não tá muito bom, não. Mas vamos lá, vamos lá. É desafio, desafio. O Y seria qual? Uma esquerda? Eu não sei, cara. Eu não sei. Agora eu não sei. Eu vou ter que fazer curso de digitação. Sem zoeira. Porque isso sempre me incomodou. Nossa, cara, essa já tá no capítulo 3. Ah, tá, tá. Essa sombra de uma islação distante com ainda mais caixas. Oh, cara! Oh, meu Deus do céu! Ah, sabe qual o problema? Você fala assim, ah, não, escrever é de boa e tal. Mas quando você tá com um, 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 um... Quando você tá no desafio ali, ele tá te mostrando como você tá errando. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E aí, carazão! Bom dia, seu bem-vindo. Caramba, tá difícil. Calma lá. How to prepare for a short nap that lasts a thousand years with some experience on the projectile. I have... Have... Oh, meu Deus do céu! Have a... Bad side table. Você quer aprender ainda mais? Digita, prestando atenção, sem errar, enquanto traduz em tempo real. Eu mesmo. Fela. Acordando depois de mil anos, não deixa sua... Ah, não, acordando depois de mil anos, deixa um pouco, um pouco da... Ah, meu Deus do céu! Da sua boca seca. Caramba, não dá, velho! É difícil! É difícil! É difícil! Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas também acaba de acordar, gente. Calma, olha o dragão ali. A film... Oh, fella! More clips. More... Okay. Tá explorando muito. Eight thousand... Ears. Of... Make sure... Oh! Pidói! Because there is snow and handsome prince waltzing around. Since they might get some ideas and try to wake you up. Although... Although... I... Have... Oh! Only... Where that... Happened walls... And even... Even then... It was a... Princess and a... Wizard light. Se fosse pra xingar... Boludo no Dota, eu escreveria rapidão. Tudo errado também. Calor que tá aqui. Finally after... Olha o timer ali embaixo. Se eu pegar o... Se o timer acabar, eu não posso... Eu perco. O pior... É que assim... Eu não sei se vocês já fizeram isso... Mas não é fácil. Principalmente por causa do inglês, tá? Não tô falando que escrever em inglês é difícil. Mas estamos bem mais acostumados... A escrever em português. Bom... Tem gente que tá acostumado nem a escrever em português, né? Escreve tudo... Tudo... Apreviado, né? Então se pega um jogo de português... Pelo amor de Deus também. Aí ficou horrível aí. Fica horoscópica. Oh, horrível. Remained the same in... Ah, velho! In the new paper. Quando você acha que vai pegar no tranco... I have never seen any of them match in action. So maybe I have slightly... Oh, velho. Slightly... Spised against me. Suando, não sei o que... Isso é porque eu tô ditando... Sei lá. Calor, cara. Tá bom, chega, pelo amor de Deus. Tá, vamos ver outro modo de jogo. Tem os que são pequenas palavras. Que você vai pulando de... Nuvem em nuvem. Ah, mas você tá olhando pro teclado? Cara, raramente. Não tem como. Como essas palavras não são geralmente escritas... É... Eu não escrevo essas palavras geralmente, né? Então fica meio difícil... Você ter uma... Uma memória mecânica do que vem depois, entendeu? Ó, em start mesmo eu consigo falar sem... Eu consigo escrever sem olhar pro T4. É claro, é pro T4. É porque eu li quiz ali. Quiz. Ah, só que é complicado, cara. Olha, eu tô errando tudo. Note 1. Tudo... É, porque eu tô falando. É. Ah! Peraí. Não! Ah! Ah! Aqui, pronto. Chega, chega, chega. E aí, Fê? Bom dia. Mas esse número é a sua posição. Não, não é esse número. Lá embaixo, na esquerda. Lá esquerda. Chega, chega. Chega, chega. Calma, calma, calma. Não dá! Eu tô... Tô suando aqui. Um momentinho, gente. Vamos lá, gente. Jumping. Type. King. L. Mas nem ferrando. Mas nem ferrando. Não vou. Não vou conseguir. Aham. Ah! Nossa! Que controle horrível! Que controle horrível, meu amigo. Não entendi. Peraí. É uma nuvem de gelo. É isso. Ah, lembrei. Esse jogo, ele é Rage Inducing. Ah, o que é Rage Inducing, Fox? Aquele jogo que deixa nervoso. Sabe o que lá que você... Um erro, você cai tudo? Então. Vamos fazer o seguinte. Ah, agora que tá melhor. Não, não fica, não. Não. Não! Os controles são horríveis. Os controles são horríveis. Para. 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 E aí, o que é Rage Inducing. E o que é Rage Inducing. E o que é Rage Inducing? Viu? Viu? Dire... Dire... É horrível. Não! É horrível. Horrível. É horrível. As nuvens... Nuvem de gelo. Tipo, tá. Acabou. Nuvem de gelo. Beleza. Não! Ah, velho. Você tá de saco. Ah, mano. Eu não fiz isso. De primeira, de primeira, de primeira. Ó, 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 ó. Espera aí. Ah, eu pensei que era uma pe... Eu pensei que aquilo era uma pecinha. Sei lá, aparecia, né? Sei lá, uma pecinha secreta ali, ó. Roxo, viu? Ó, de primeira, sem cair. Pera aí. Agora é... Primeiro, hein? Ó, 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 GG. Pronto. Easy, easy. Virou um cachorro. Legal. Easy demais, cara. Você conseguiu a torre e agora está limpa da corrupção do governador e foi recolocado por um cachorro. É uma história, mesmo. Cara, eu vou teitar, mas eu tô lascado, cara. Tá, tá. Type up the platform before you jump in on the... Nossa senhora. Aí, aí, aí é complicado. GG, GG. Tá. Beleza. Gente. Olha, eu gostei. Eu gostei. Eu achei interessante. Inclusive, eu limpei o primeiro nível, tá? Tem vários outros tipos de jogos aqui. É... É legal. Mas é... Assim, de novo. O fato de você já estar escrevendo em inglês já muda um pouco que você não tem aquela memória mecânica, né? Se for pra escrever em português, tal, pá, é um pouco mais fácil que realmente eu não preciso olhar pro teclado, né? Mas... É complicado, tá? É complicado, mas eu achei bem legal. É bom pra você dar uma treinada e, de novo, é aquele negócio, né? Claro que, hoje em dia, a maioria dos brasileiros não tem computador. Então, digitar... Mal sabem digitar corretamente. Imagina realmente digitar da maneira correta, que é colocar as duas mãos em cima do teclado e, basicamente, não movê-las. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu aprendi errado, né? Mas é o jeito que eu digito hoje. Até tirar esse vídeo é complicado, mas enfim. Mas é legal. Eu achei legal. Eu recomendo. E eu acho que vou deixar instalado só pra ficar de sacanagem. Mas, beleza. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas. Inscreva-se no canal pra cá pra vocês. Deixem os comentários se vocês acham. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. E até a próxima.